Eu não tenho culpa de tu me amar Fuma num fino de canto, eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando, senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando, dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora, hoje que nóis tá forte pra você servir Não era assim, onde nóis chega, nóis falta Um copo de uísque, ela manda mensagem apagou Dois copos de uísque, me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nóis Fuma num fino de canto, eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando, senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando, dentro do baile com meu som tocando Ei senhorito que passa, porque você quer saber se é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar se eu disser que é porque as outras não tão acordada Quer saber onde eu tô, pergunta pra amigo ou só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério, e o porquê de tanta neblina quando o bonde passa Te desfilando na quebrada, ei tica tu eres moígua Pensando bem você não merecia nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem você era uma cínica e também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Eu acendo esse fino de canto Cheio de ouro e o corte americano Quando ela desce eu fico bando, senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando, dentro do baile com meu som tocando E aí Tchau, tchau.